Estão abertas as inscrições para quem quer trabalhar como voluntário durante as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. São mais de 500 funções, entre elas pilotos de barcos, fotógrafos, médicos e veterinários. 70 mil voluntários entre brasileiros e estrangeiros serão selecionados para atuar no evento. Inscrições até 15 de novembro pela internet no endereço rio2016.com